Alô gente, só quem tava esperando a mulher chorona, joga a bolsinha pra cima aí E o bonde só nos adverte, eu sou baixinho, mas sou bem gostosinho, meu amor A partir de agora, a única do Brasil que não incomodava ninguém Eita mulher chorona, só você aceitou do Brasil Bora, meu bateira, pra todos os paredões, pra os carros rebaixados, esse é o estouro, meu velho, toca! Carro rebaixado, paredão ligado, tá chegando as mina, hoje tem dirita, sou playboy largado, eu tenho besteira Tô de segunda a segunda, eu tô na jurada Carro rebaixado, paredão ligado, tá chegando as mina, hoje tem dirita, sou playboy largado, eu tenho besteira Tô de segunda, segura na zoeira Carro rebaixado, paredão ligado, tá chegando as mina, hoje tem dirita, sou playboy largado, eu tenho besteira Tô de segunda, segura na zoeira Eu tô na bagaceira Cheio de mulher pra eu beijar, beijar A semana inteira é só Eu tô na bagaceira Cheio de mulher pra eu beijar, beijar A semana inteira é só Se tem rosa eu tô Se tem cachaça eu tô na barra, tô ligado E me chama que eu vou, se tem mulher eu vou Se tem cachaça eu tô na barra, tô ligado Me chama que eu vou, joga seu gostinho pra cima Quem tá feliz aí, ó E o carro é baixado, mas eu não ligado Tá chegando as filas, hoje tem dirita Sou primordial ligado, não tenho besteira Tô de segunda, segunda na zoeira Carro é baixado, parede não ligado Tá chegando as filas, hoje tem dirita Sou primordial ligado, não tenho besteira Tô de segunda, segunda na zoeira Eu tô na bagaceira Cheio de mulher pra eu beijar, beijar A semana inteira é só Eu tô na bagaceira Cheio de mulher pra eu beijar, beijar A semana inteira é só Se tem mulher eu tô Eu tô na barra, tô ligado Me chama que eu vou, se tem mulher eu tô Se tem cachaça eu tô na barra, tô ligado Carro é baixado, parede não ligado Tá chegando as filas, hoje tem dirita Sou primordial ligado, não tenho besteira Tô de segunda, segunda na zoeira Eu tô na barra, tô ligado, embriagado Me chama que eu vou, se tem mulher eu tô Tem cachaça eu tô na barra, tô ligado Embriagado, me chama que eu vou Eu vou sair pra beber, engolindo cachaça O uísque pensa nem você Eu vou sair pra beber, engolindo cachaça Hoje eu vou sair, eu vou parriar Tô aqui de beber, aqui de tomar Vou derramar no bar, eu vou cair, vou me levantar Eu tô apaixonado e não posso lhe ser Quero essa mulher e ela não quer nem saber Quando eu beijo ela na rua, eu começo a beber Aí não tem mais jeito jeito que você é beber Eu vou sair pra beber, só quem tá feliz Joga a mão que eu quero ver Eu vou, só tem mulher gostosa aqui, papo, Zé Eu vou sair pra beber, engolindo cachaça Minha dor aqui vai ver Eu vou sair pra beber Eu tô em Pabos, na Paraíba, véi Hoje eu vou sair, eu vou parriar Tô aqui de beber, aqui de tomar Vou derramar no bar, eu vou cair, vou me levantar Eu tô apaixonado e não posso lhe ser Quero essa mulher e ela não quer nem saber Beijo ela na rua, eu começo a beber Vou ter mais jeito, é o jeito que tem a beber Eu vou sair pra beber Engolindo cachaça, não estou pensando em você Eu vou sair pra beber Engolindo cachaça Eu vou sair pra beber O chinamaninha tá rodando pra descer Eu vou sair pra beber Eu tô apaixonado e não posso lhe ser Quero essa gatinha e ela não quer nem saber Quando eu vejo ela na rua, eu começo a beber Não tenho mais jeito, é o jeito que tem a beber Eu vou sair pra beber Eu tô em Pabos, montando pra descer Eu vou sair pra beber Mulher chorona, essa nota pra descer Eu vou sair pra beber Engolindo cachaça E roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Até o chão rodando o papo na cabeça Tem mulher solteira aqui em Pabos, tem Tem mulher solteira aqui em Pabos, tem O Vandir Soares adverte Eu quero sair daqui casado hoje Bora meu bater Vamos dançar minha paraíba Olha que o Manojo chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima Geral tá preparada A chorona bebe, roda o papo na cabeça A rocha, rea, rea, rea A chorona chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima Geral tá preparada Mulher anda bebe, roda o papo na cabeça Eu disse roda, roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Olha as minhas baixosinhas, lá Eu disse roda, roda o papo na cabeça Bora, Simone Eu disse roda, roda o papo na cabeça A banda chuta o meu brancinho Quer pra meu bater O coração tá junto com o alumínio Junto com o alumínio Bora, legal, bora, legal, bora, legal Lembra que desiste Aqui em patos Eu só venço o deveste O design chegou, tá todo mundo Animado essa galera tá de cima Geral tá preparada A mulher anda bebe, roda o papo na cabeça A mulher anda bebe, roda o papo na cabeça A rocha bebe, roda o papo na cabeça Eita, eita Essa loura tá beba Eita, eita Será que ela tá beba? Eita, eita A mulher anda beba Só quem tá feliz, joga a mocinha assim Eu disse Eita, eita Aqui tem mulher beba Assim, ó Eita Aqui tem mulher beba Eita, eita A mulher anda beba É hora de rodar o papo na cabeça Eu disse Roda Roda o papo na cabeça Roda Vai Eu disse Roda 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 o papo na cabeça Roda o papo na cabeça Só quem anda fora aí vai erguer a mão pra cima assim, ó Roda o papo na cabeça 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 Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chegou na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Sempre tem aquela pessoa especial que eu brincar nela Sabe ser brincando comigo, sabe o meu perigo Fiquei a abraçar, quero ver a voz A cantinha sem vão dizer, toda a mão acima sem a leva O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugidinha com você Se você quer, o que vai acontecer Ninguém pode saber O jeito é dar uma fugidinha com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Ninguém pode saber Joga você assim, ó Oh, faz chama a tardeira Oh, 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 oh Tô bem na parada, ninguém tá me cortando Joga na parada, tudo dando certo Se as g Não tô ouvindo não Agora essas gatinhas jogaram que eu quero ver O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá uma fugida com você se você quer Sabe o que vai O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá uma fugida com você se você quer Depois da gente vê Eu sou o Bastinho, mas só tenho gostosinho, mamãe Você não se é desse Só quem tá feliz, joga a mãozinha assim, bora Vai Joga a mãozinha todo mundo assim, ó Eu quero ver a mãozinha pro lado e pro outro aqui, ó Isso aqui é a galera de espaço e a galera mais sonhada do Brasil Carro pancadão, ei! 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 Carro pancadão, carro pancadão Vai lá, marcar o pancadão, ei! Carro pancadão, careful pancadão, violento que fala Ciitura pancadão, ei! Carro pancadão, ei! Carro pancadão, ei! Eu tô aqui em papo escutando pra descer Ora galera, pode tremer que eu disse Eu é que bebeu carro pra galera enlouquecer Eu é que bebeu carro pra galera enlouquecer Carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão, eu disse o carro é pancadão Carro pancadão, carro pancadão Joga a mão pra cima assim Carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão Puxa o pão lá, eslã Olha o menino da sua pãe Se a mulher é sua mão A banda é o seu do meu Brasil Olha a mudeu tá no rodão, sustenta o ar Vidro funder, tá no solar Barro é DVD, GTS pra radar O tempo é tudo em foro, turbina pra voar A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a negu e doida A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira Eu é que bebo meu carro pra galera enlouquecer Eu é que bebo meu carro é o dinê que vai dizer É que bebo meu carro pra galera enlouquecer Sou quem tá feliz, joga essa mãozinha assim ó O carro é pancadão, ei, carro pancadão Bate o pancadão, bate o pancadão Eu disse carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão Pressão, pressão Eu disse o carro é pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão, ei, carro pancadão Droga o pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão Solta meu bateu Ha, ha, nega Se é mulher só, la, la, la Novo de as minhas produções Tá batendo de Assis Martins Esse é a produções, né, valorais Bora, verrou, bora, verrou Se você desce Ele é rei, ele é gol Domina a feira que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é amor Quando a gente ama, vira escravo do amor É místico que não cura o segredo, a chave se quebrou É muito aberto, tá feliz, se tá distante Sente dor Fazendo isso, faz-se em duas faces, é um mistério Mas se é o amor Todo mundo sabe entender Vem por um instante, consegue enxergar Mas quando entra no meu coração Mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Mas quando entra no coração E quando entra no coração Eu quero ver Os corações é apaixonados Ele é rei, ele é gol Domina a feira que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é amor Eu vi Ele é rei, ele é gol Domina a feira que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é amor Quando a gente ama vira escrava do amor É vício que não cura o segredo, a chave se quebrou Quando tá perto da felicidade, espelha de incendidor Mas se desfaça em duas faces é um mistério Assim é o amor Você não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Nós mulheres Quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Sabe por quê? Só vai sorrir Rei Ele é rei Ele é gol Domina a feira que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é amor Ele é rei Ele é gol Domina a feira que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é amor Ele é rei Ele é gol Domina a feira que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Ele é rei, ele é cloro Ramiro perde e iluminou Tá doar, tá na flor É que o povo, sim, é o amor Liga da justiça, Liga da justiça Quando a gente ama, vira escrava do amor Quem gostou, Jovem, isso pra mim Essa música, tenho certeza, eu Tá conhecido em todo o Brasil, tá bom? Meu brother, ele foi morar, deixa eu mandar um grande abraço, tá bom? Ele aqui, eu tive o prazer Essa música tá no DVD da cola de menina, nossa parceira E todo mundo já conhece Então eu queria todo mundo com a mãozinha pra cima assim Pra receber essa música maravilhosa, assim, ó Vai Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu te amo Mas que tudo não me deixe Não me diga não Essa música é pros corações de apaixonados que estão aqui, ó E quantas vezes passo o dia te ligando Quantas vezes sonham com você voltando Mas agora eu te vejo e vou chorando Vou chegar ao ponto de enlouquecer E na cabeça eu vi dois três momentos O meu perigo, o meu perigo, o meu perigo Arrasado um pouco e foi jogado ao vendo Toda a nossa vida, de amor e prazer Se eu te manoei, por favor, me perdoa A gente merece ficar numa boa Vamos escapar dessa nossa paixão E volta correndo por mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu não fazia assim Eu te amo Mas que tudo não me deixe Bora, Maruj, bora, Maruj Bora, Maruj Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu não fazia assim Eu te amo Mas que tudo não me deixe E quantas vezes passa o dia te ligando Quantas vezes sonham com você voltando Mas eu acordo, não te vejo e vou chorando Vou chegar ao ponto de enlouquecer E na cabeça eu vi dois três momentos O meu perigo, o meu perigo, o meu perigo O meu perigo, o meu perigo, o meu perigo Arrasado um pouco e foi jogado ao vendo Toda a nossa vida, de amor e prazer Se eu te manoei, por favor, me perdoa A gente merece ficar numa boa Vamos escapar dessa nossa paixão Quero ouvir agora E volta correndo pro meu Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu não fazia assim Eu te amo Mas que tudo não me deixe Essa solidão Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Eu busquei você, eu não fazia assim Eu te amo Mas que tudo não me deixe Abração pra Jô Maria do Fatos Importado Ei, Jô Maria Bola de Dora Bola de Dora, o anjo, meu irmão Vamos nessa cozinha Não consigo entender O que mudou em mim Eu gostava de você Agora não é mais Aquela mesma Catinha moça que chegou ao fim Você mudou e eu não aceito Estou cansado de me explicar Ó, do meu jeito Ó, do meu jeito não Ó, do meu jeito Ó, não tem jeito não Ó, do meu jeito Ó, do meu jeito não Ó, do meu jeito Agora só as donçosas Jogue a mãozinha pra cima E pra cima na palinha E pra cima na palinha Sunhão, Sunhão O nome dele é Neta, Araújo O nome dele é Bandi, Mulher Chorona Agora vem o Sunhão comigo assim Eu não consigo entender O que mudou em mim Eu gostava de você E você de mim Agora não é mais Aquela mesma Catinha moça que chegou ao fim Você mudou e eu não aceito E sou cansado de... Agora solta a voz e anda comigo Patos Ó, do meu jeito Ó, do meu jeito não Ó, do meu jeito Cercolo de menino e Mulher Chorona Ó, não tem jeito não Ó, do meu jeito Ó, do meu jeito não Ó, do meu jeito Ó, do meu jeito Ó, do meu jeito não Ó, do meu jeito Ó, não tem jeito não Ó, não tem jeito Ó, não tem jeito não Ó, não tem jeito Ó, não tem jeito não Olá, Matheus Sunhão, Sunhão Abadachou do meu Brasil Sucesso em todo meu Brasil, Mulher Chorona Ei, ei, ei Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não tô pensando Que ainda sofro Por você Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima E dá um gritão aí, ó Gritão aí, ó Bora, meu, Martê Se alguém falou Se alguém falou Eu demonstrando o seu retrato Você conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Nem me lembro De você Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho de ser Deve ser outra pessoa Ou caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Porra, eu brindei, você caiu Na verdade, hoje é brindeiro Se abriu Toca meu bateu Onde é chorar? O nome dele é Neto, meu ojo O nome dele é Vazinho Eu sou vacio Mas sou bem gostosinho Vem se apaixonar pra todos Passa o meu amigo Rodrigo Serrano Olha a do Paraíba, jovem Segue a sua estrada Joga a voz Joga a voz O coração sabe o caminho Bora aqui, mina Bora aqui, mina Deve ser outra pessoa Ou caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Eu quero ouvir a voz Quero ouvir a voz Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro De abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro De abril Tem um pedaço O meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo Que me prenda ao teu Teu jeito perigoso De me constar Teu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se pede Sinto a soma Sem ninguém te ver Eu busco as vezes Os detalhes Encontro a voce O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Só aguento mais Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração no vídeo Sofre sem o celular Dessa vez tudo é real Verdade e fantasia Sabe que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração no vídeo Sofre sem o celular Dessa vez tudo é real Verdade e fantasia Sabe que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço O meu peito bem colado ao teu Alguma chave Algum segredo Que me prenda ao teu Teu jeito perigoso De me constar Teu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se pede Sinto a soma Sem ninguém te ver Eu busco as vezes Os detalhes Encontro a voce O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Eu não aguento mais Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração no vídeo Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Sabe que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração no vídeo Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Sabe que eu te amo Amo noite e dia Meu nome é Alcina Eu amo suas emoções Meu nome é Alcina Marques Passa o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração no bicho, sofre sem você do lado Essa vez o dia real, nada de fantasia Amo noite e dia, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, estou apaixonado Coração no bicho, sofre sem você do lado Essa vez o dia real, nada de fantasia Sai, vai que eu te amo Amo noite e dia, passa o dia, vou te amar Passa a noite, estou apaixonado Coração no bicho, sofre sem você do lado Essa vez o dia real, nada de fantasia Sai, vai que eu te amo Amo noite e dia, passa o dia Passa a noite, estou apaixonado Coração no bicho, sofre sem você do lado Essa vez o dia real, nada de fantasia Sai, vai que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego aqui em Patos, eu sou o terror Tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Eu peço a chave no carro, meu pai não quer dar Aí eu digo pra mãe como é que eu vou namorar Comprei uma roupa de mar e um sapato legal O perfume é do bom, a minha gata é moral A minha mãe deu a chave, eu quero curtir Já peguei minha gata e vou sair por aí Cachaça, cerveja, eu vou misturar O uísque, Red Bull, o saconeiro vai tocar Cachaça, cerveja, eu vou misturar O uísque, Red Bull Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego na Paraíba, eu sou o terror Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Eu falei mulher chorona, viu? Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Eu tenho papo de playboy, sou fã de namorador Quando eu chego aqui em paz, eu sou o teu Nessa chave do carro, meu pai não quer dar Eu digo pra mãe como é que eu vou namorar Comprei uma roupa de marquinha, um sapato legal Eu perfumo é do bom, a minha gata é moral A minha mãe deu a chave, eu quero curtir Já peguei minha gata e vou sair por aí Pachaça, cerveja, vou misturar O ânimo do Soares tá botando pra quebrar Pachaça, cerveja O uísque rélico, quem vai misturar Tem um papo de feibóia, vã de namorador Quando eu chego aqui em paz, eu sou o teu Tem um papo de feibóia, vã de namorador Quando eu chego na balada, o que vem é o teu A minha mãe deu a chave, eu quero curtir Já peguei minha gata e vou sair por aí Pachaça, cerveja, eu vou misturar O uísque rélico, quem vai encarar Pachaça, cerveja, beba, vai misturar O uísque rélico, vã! Eu tenho um papo de feibóia, sou vã de namorador Quando eu chego, olha que eu sou o terror Tenho um papo de feibóia, sou vã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Tenho um papo de feibóia, sou vã de namorador Eu tô na Paraíba, eu faço o terror Eu tenho um papo de feibóia, sou vã de namorador Quando eu chego na balada, eu sou o terror Eu sou o seu terror A música é a mais fuleiragem do meu Brasil Tira o pé do chão Vai, 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 vai Eita, sorozinho, fuleiragem Vamos ensaiar, vamos ensaiar Tá esquentando, fuzou de comer Coitadinho, só ele não vê Ele sai com uma bandinha Sem ela não vê Tá esquentando, fuzou de comer Coitadinho, demora a saber E até mesmo do seu telefone Ela liga pros homens É igual a soma É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro E ele tá pagando Até passem nessa fila O coitado só desfila Ele tá se achando É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro E ele tá se achando Também passem nessa fila O coitado só Pras minhas gostosas Nos vingão Nos vingão, vem Meu padrão do Nilo Vem, vem O saco não lavo Não, não é isso não Ui A banda chão do meu Brasil Vem, vem nos vingão Igual carrapixa Ele tá feito Vindo no lixo Se ela sai Pra ir pra balada Ele se espera Demora a saber E até mesmo do seu telefone Ela liga Todo mundo assim, ó É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá pagando Ela quer o seu dinheiro Bora, papai Também passem nessa fila O pivá só se humilha Ele tá se achando É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá te achando Ela quer o seu dinheiro E ela só pagando Também passem nessa fila O coitado só se humilha O barulho é o marmiteiro O nome dele é Johnny Johnny de Ponta Em nome de Agidos Promoções Meu padrão de Assis Marques DCM Produções Toma, é rua São Luís Bora, Netão Copiou Me esqueça, eu não te quero mais A bola só no meu bracinho Me esqueça, eu não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais No começo foi bom Foi bom Sua culpa mudou Nosso amor o encanto acabou Eu compasso errei Porque me dei demais Mas eu nunca traí você É da vida em paz Na vida em paz Eu sei viver sem você Eu sei viver sem você Eu não quero mais Um alguém que me traz Eu sei que vou te esquecer Eu quero ouvir a energia de vocês Pula pra mim Pula, sai do chão Me esqueça, eu não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça, eu não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais No começo foi bom Me esqueça e não me ligue mais 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 Obrigado.